Tudo bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, sou eu, Francisco José Bento e no vídeo de hoje, como você já viu no título, uma dica incrível, um ingrediente secreto, muito incrível um ingrediente secreto, pra você deixar os seus pisos aí brilhando, sim, piso, azulejo, né, e cerâmica sempre brilhando você não vai acreditar, você vai pensar, gente, como que eu nunca pensei nisso antes é uma dica incrível que você tem na sua casa, na sua cozinha, tá, e vai deixar os seus pisos sempre brilhando chega de relação, roda a vinheta antes de mais nada, eu quero deixar um alerta pra você, faça por sua conta e risco e também sempre use todos os equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas, óculos e outros pra sua proteção e tome cuidado com produtos químicos pra você não ajustar a sua saúde, tá bom? faça por sua conta e risco, bem, recado dado, chega na relação, vamos à lista de ingredientes você vai precisar de praticamente três ingredientes, três ou quatro, vamos ver você vai precisar de 400ml de água, tá, já tá aqui a água, tá com outro ingrediente que eu também vou falar qual vai precisar de uma colher de sopa, deixa só pra limpeza, igual eu sempre gosto de falar nos vídeos nunca retorna essa colher novamente pro uso na cozinha, tá, deixa só pra fazer aí produtos pra limpar a sua casa pra limpeza geral, nunca volta pra cozinha vamos precisar de um pote plástico também, você deve deixar somente pra isso, tá a gente vai precisar também a gente vai precisar também de amaciante, tá, são duas colheres de sopa, já tá aqui também diluído na água, tá bom, duas colheres de sopa de amaciante, qualquer um que você tiver pode ser o concentrado, pode ser o tradicional, tá é, vai precisar também do truque o segredo, o ingrediente secreto vou mostrar agora, você não vai acreditar tá aqui dentro, dentro dessa canequinha tá o ingrediente secreto já tá pra ver aqui pela borda, sim amido de milho, sim, amido de milho vou falar a quantidade que você vai colocar nessa mistura você não vai acreditar, você vai falar assim nossa, como eu nunca pensei nisso vamos lá? antes de mais nada, eu quero mostrar pra você, ó como tá aqui, tem a mistura, tá vamos tirar aí um antes e um depois pronto, e olha só como tá não tá tão limpo assim, não tá tão brilhante agora eu vou fazer a mistura aqui já estão os ingredientes ali, a água amaciante tá, agora eu vou colocar uma colher de sopa de, ou melhor, duas colheres de sopa de amido de milho assim, ó uma vou misturar aqui que tá difícil porque o pé não entra aqui nessa parte uma tá duas ó, duas colheres de sopa de amido de milho tá e agora eu esqueci de falar, mas você tem que adicionar mais cerca de duzentos, de duzentos ml de água, tá bom vou adicionar aqui e já volto pronto, adicionei mistura bem pra diluir bastante, tá pra não interrotar, não ficar aqueles gruminhos ó você vai ver que vai ficar assim você quer fazer quantidade maior e melhor, né é só fazer quantidade maior é só aumentar a quantidade essa quantidade que eu passei pra você tá aí você vai colocar uma embalagem fácil e com um papel toalha por exemplo, eu vou fazer no azulejo ou então um pano de algodão macio você vai aplicar sem mistura, tá pode colocar no borrifador mas pra isso você pode peneirar pra não entupir, tá o borrifador e você vai colocar no aplicar, né e colocar aplicando vou mostrar aqui na superfície ó aqui tá eu já coloquei aqui num papel tá toalha umedecido vou aplicar em movimentos giratórios tá assim, ó posso fazer em movimentos circulares, né posso fazer horário anti-horário não tem problema como é papel tá soltando pedaço né porque é papel toalha vou deixar agir por alguns 30 segundos mais ou menos e já volto pra mostrar o próximo passo ó deixei agir por 30 segundos o ideal seria mais mas tá vendo que a mistura ainda tá ali agora com papel também pode ser um pano eu vou vir tirando a mistura e mostrando pra você o resultado que ficou dessa mistura dessa receita pra deixar brilhante o nosso azulejo o nosso piso aqui tá difícil de focar porque eu tô sem o tripé aqui tá mas olha só o espelho que ficou não tá focando peraí peraí ó não tava focando mas olha só aqui a diferença não tá focando ó a diferença aqui pra aqui onde eu não pus a mistura não apliquei tá vendo olha a diferença ou então aqui mesmo aqui embaixo ó aqui fica muito mais espelhado muito mais brilhante e fica incrível essa receita tá vendo e aí econômico você mesmo viu olha só o reflexo que tá aqui vou tentar ligar o flash pra ajudar porque tá difícil acho que piorou ah não é dá pra ver um pouquinho ali ó ó tá vendo olha a diferença aqui e aqui que não foi mistura aqui foi mistura aqui não foi mistura olha só o celular não ajuda a focar mas deu pra ver né viu que incrível que fica fica muito sim muito brilhante né fica um aroma bem gostoso você pode aplicar no piso toma cuidado tá se você for aplicar no seu piso sempre faça a limpeza lavagem de costume aplica essa mistura e depois faça novamente a limpeza e a lavagem de costume e mantenha sempre o piso seco tá pra não deixar essa mistura no piso que pode ser que pode deixar escorregadio demais porque fica brilhante fica um espelho você viu aí no vídeo tá não deu pra focar muito bem porque o celular não tá querendo hoje focar mas é isso se você fizer certinha a receita aplicar fazer a limpeza depois de aplicar você aplica essa receita passa bem seca depois faz a limpeza que você tem costume você vai ver que vai ficar incrível vai ficar esplêndido o brilho do seu piso tá bom muito obrigado pela sua atenção fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser abraços e tchau não se esqueça de inscrever-se no canal conferir mais dicas que tem aqui passo a passo e é isso fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se você quiser abraços e tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma